E agora a gente vê como é que ficaria essa classificação. André, desculpa, vamos para a décima primeira edição, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se completam-se 10 anos agora e vamos para a décima primeira edição. Exatamente, foi no mês passado inclusive a data exata em que se completou 10 anos de pontos corridos. Teremos, portanto, a décima primeira edição com pontos corridos. A CBF reconhece, uma grande polêmica, a CBF reconhece os campeões desde 59. Portanto, de forma oficial, aquela classificação de campeões ficaria assim. Em vez de Flamengo e São Paulo no topo, teríamos Palmeiras e Santos com 8 títulos cada um. Depois Flamengo e São Paulo, Corinthians com 5, o Fluminense subiria para 4 conquistas, o Internacional se mantém em 3, o Bahia subiria para 2, assim como o Botafogo, assim como o Cruzeiro, o Grêmio fica com 2. A CBF também foi arrumar salna para a Cicossal reconhecer os campeonatos desde 59. Melhor não falar sobre isso também, que foi uma... Eu não sei o que o Edinho acha, mas para mim o campeonato brasileiro é de 71 para cá. Apesar de que o de 70, a Taça de Prata já foi... Tinha outros nomes também, né? Já foi bem parecido e o Robertão um pouquinho antes também. O campeonato antes de 71 não era disputado também entre São Paulo e Rio e São Paulo? Não, é isso, é que... Era o Robertão, né? Começou o Robertão com 15 clubes, né? Do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, Curitiba na primeira edição. Na primeira edição, mas depois o Bahia. Inclusive o Bahia derrotou o Santos de Pelé, uma conquista histórica do Bahia. Eram mais parecidos esses campeonatos com a Copa do Brasil, porque era em formato de Copa. É pior, André. É até... Não, de 68 ou 67 eram mais parecidos com o campeonato brasileiro. Anteriormente que era a Copa do Brasil. Isso. Então a CBF considerou campeões brasileiros o time que jogou, jogaram só partidas eliminatórias. Exatamente. Times ali que jogaram 10 partidas para ser... Ou então... Menos. Em alguma fase, os times campeão do ano anterior entrava na semifinal. Então ganhava semifinal e final com 4 jogos e era campeão brasileiro. Exatamente. Então aí bagunçou o coreto de vez. O crioulo lá do samba do Stanislau, Ponte Preta, enlouqueceu. Mas você fique tranquilo, Thelmo Zanini, que quando a gente for eleger aqui os 10 grandes momentos, os artilheiros... É só de 71 para cá. É de 71 para cá, porque senão a gente vai pirar a cabeça e é impossível fazer essa pesquisa e levar em conta. Nem tudo o que é oficial é bom. A gente reconhece o que a CBF diz serem os campeões brasileiros, mas a gente vai tratar aqui a nossa pesquisa de 71 para cá. De Atlético Mineiro campeão em 71 até o ano passado com o Fluminense levantando a taça. E é claro que isso já causa polêmica aqui no nosso Twitter. Você é muito bem-vindo para discordar da gente.